E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos jogar um jogo que, mano, estou muito hypado e todo mundo está muito hypado, principalmente o pessoal que curte Harry Potter, que é o novo jogo do Harry Potter. Ele já será anunciado faz um tempinho, a galera está full hype, por quê? Porque é um jogo que você vai contar a sua história dentro de Hogwarts. Pelo jeito é bem livre o jogo, cada um pode realmente fazer as coisas que quer, escolher a escola, cada um vai ter um desempenho na aula, então assim, esse é o tipo de coisa que já me colocou muito dentro do jogo, eu, como todo mundo que tem entre 22 e 28 anos, tive a minha infância marcada por Harry Potter, então eu acho que vocês vão gostar bastante da gameplay. Pode ser uma série aqui no canal, mas obviamente depende dos seus likes e comentários, então se você quer série, taca o dedo nesse seu like e vai lá nos comentários e fala, Patife, série, 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 série. Eu já vou adiantar uns dois ou três vídeos aqui, e então vai ter provavelmente uma playlist, é só você clicar no link aí no topo da descrição, que você vai assistir todos os vídeos dessa história do Patife em Hogwarts. Sem mais enrolações, vamos começar, se você ainda não é inscrito ainda, se inscreve, isso é importante para você ver todos os vídeos, e aí no topo da descrição, caso você tenha acabado de chegar e o vídeo não seja tão novo, você pode clicar e ver a série de vídeos de Harry Potter, ok? Então vamos começar, vocês estão prontos? Eu estou empolgado. Eu vou colocar aqui na tela do jogo, e eu já estou colocando, entrando com o meu Facebook, para vincular as paradinhas, certo? Então eu já vinculei, mas aí eu deveria ser bruxo, né? Então vamos aceitar. E aí começou com uma animaçãozinha, que eu não sei por que não apareceu, mas tipo, deu chegando em Hogwarts. Hum, agora eu preciso me escolher. Ah, mano, deixa eu subir um pouquinho a minha câmera, eu acho que vai ajudar vocês a enxergar. Opa, sobe câmera aí, ó. Acho que ajuda vocês a enxergar um pouco melhor, né? Aí eu recebi um eventinho. Opa, pode fechar os alertinhas, né, parça? Para de aparecer alerta. Para! Que saco, mano! Vambora! Eu vou colocar, mano, mais os rostos... Ah, aqui eu estou escolhendo o queixo, velho. O meu queixo, ele é mais assim, um quadradinho. O meu nariz, ele é torto. Tem algum nariz mais torto? Mais grande e torto? Assim, meu nariz é meio grande e torto. Deixa eu ver aqui se tem algum nariz mais grandinho ou mais tortinho, né? Esse aqui está muito bonitinho. O meu está mais para esse aqui, eu acho, hein? Olhos. Eu tenho o zóio caído, assim, o zóio meio triste. Tipo esse aqui, assim, ó. Meu zóio é assim, ó. Eu sou meio triste. Sobrancelha. Eu tenho o sobrancelhão grandão. Mas não dá para... Tá, aqui. Acho que esse aqui... Não, não está tanto assim também, mano. É a média. É a sobrancelha média. A boca. Vamos escolher uma boquinha aqui. Essa aqui está maneira. Espera aí. Eu escolhi a boca errada. Como é que eu escolho? Será que eu já podia ter escolhido a cor do cabelo e eu não vi? Não. Essa aqui é a minha cor de pele. Eu vou colocar aqui. Não vou concluir meu avatar ainda. Olha, meu olho... Ele é bem castanho. A sobrancelha, mas não consegui escolher o cabelo. Será que... Ué? Ah, tá. Não, tá certo. Ficou minhas configurações. Ok. Cabelo, ó. Eita, olha. Nos níveis você vai liberando novos cabelos. Isso é bem legal. Por exemplo, nível 2. Eu libero aquele ali, mas eu ainda não tenho nível 2. Então como a gente está chegando... Então é assim, mano. Um jovem... Acabei de receber a minha coruja em casa com a minha carta de Hogwarts. Como que seria eu caso fosse para Hogwarts naquele tempo? É assim, ó. Isso aqui está pronto. Eu não posso escolher roupa nem nada ainda. Eu vou concluir o meu avatar. Eu posso fazer alterações mais tarde, ok? Então eu criei o meu personagem em Hogwarts. Eu já comecei no Beco Diagonal. Então assim, já veio a coruja e me chamou. Ah, vida normal, certo? Não era adotado pelos meus tios nem nada do tipo. E está mandando eu clicar aqui no menininho. Ok, Floreios e Borrões. Vamos lá. Falaram com o Juan. Falei. A Floreios e Borrões tem todos os livros de que você precisa. Entre e apanhe-os. Vamos embora. Aí aqui aparecem os meus objetivos. Ok, eu vou. E aí ele apareceu onde é a Floreios e Borrões. Eu vou clicar ali. E a gente vai se locomover até a Floreios e Borrões. E de lá procuraremos os nossos livros. Certo? Aqui, por exemplo, tem já... É hora de reunir seus livros. Toque nos objetos brilhantes para concluir ações e ganhar recompensas. Pegar livros. Pegar livros. Pegar livros. Ok, eu peguei ter os livros. Eu já falei. Ah, aí eu tenho que apertar aqui para o lado. Por quê? Ah, tá. É para o outro lado. Toque em outro objeto para começar outra ação. Algumas ações precisam de alguns toques para serem concluídas. Basculhei as prateleiras. Vou virar páginas. Então, assim, estamos explorando a biblioteca, né, parceiro? Beleza. E aí pegamos tudo. Encontrei todos os livros da minha lista. Vou ver se Rowan pode me ajudar com o resto dos materiais. O Rowan é um cara bem gente boa mesmo. Isso não dá para negar, né? Aí cliquei aqui, apareceu. E eu posso ir para o banco diagonal, onde está meu próximo objetivo, que é novamente falar com o Rowan. E aí, meu parceiro? Consegui pegar todos os livros que eu precisar. Legal! Percebi que estou tão animado para Hogwarts que esqueci de perguntar seu nome. Meu nome não é David Bennett. O meu nome é... Patife Lindão Confirmei. Patife lindo. Meu nome é Patife lindo. Prazer em conhecê-lo, Patife. Me chamar de lindo, rapaz. O prazer é meu. Eu não poderia estar mais animado para ir para Hogwarts. Eu te entendo. Não consigo parar de olhar para a minha carta de aceitação desde que chegou. Posso ver a sua? Caro Patife lindo. Hogwarts já... Né, respeitou. Sabe que tem que chamar nós de Patife lindo. Temos o prazer de informar que vossa senhorinha tem uma vaga na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista de livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1 de setembro. Aguardamos sua coruja até 31 de julho, no mais tardar. Sua sincera Minerva! Que da hora, velho. Então, vambora. Genial! Eu já comprei o meu material, mas a minha mãe não me deu o bastante para comprar alguma coisa especial para usar na escola. Quero que todos em Hogwarts saibam que sou um intelectual sério, que um dia será monitor-chefe. Monitor-chefe, eu sou do cara. O que você acha que eu devo escolher? Um cachecol elegante? Um suéter? Sério? Um chapéu maneiro. Meu irmão, tu já tá de óculos aí, tá bonito pra cacete. O cachecol, eu acho que não muda nada, tem que deixar essa sua gravata. Então, mano, nada dá mais respeito do que um chapéu, velho. Posso te ver usando um chapéu maneiro. Boa ideia, tem um monte de chapéus, mas nenhum é maneiro. Enquanto vejo minhas roupas, você deveria pegar a sua varinha no Olivaras. Beleza, o Olivaras já tá aqui do lado. Que legal. Dizem que a varinha escolhe o bruxo. Entre na Olivaras para obter a sua varinha. Então, vamos lá. Vamos obter a nossa varinha. Vamos pegar na varinha do Olivaras e vamos ver o que ele vai falar. Olá, senhor Olivaras. Ah, que lindo, velho. Meu Deus. Aqui, ó. Cliquei aqui. Mal posso acreditar que estou no Olivaras. É aqui que todo mundo compra a sua primeira varinha. Já estamos falando de comprar, né? Olá, sou o Garrick Olivaras. Está aqui para receber sua primeira varinha, né? Não, eu vim aqui para comprar um bote. Salva vidas. Mas... Deu a varinha certa. Madeira de macieira. Núcleo de fibra de coração de dragão. 22 centímetros. Rígida. Experimente. Agora gire a varinha. Traça o movimento para lançar a magia. É isso? Eita, malandro. Eita, malandro. Acho que eu quebrei o bang, velho. Sinto muito. Não é culpa sua. A varinha escolhe o bruxo. E esta, claramente, não é a varinha para você. Pô, fibra de coração de dragão, né? Lembro que seu irmão... Que irmão? Explodiu meu tinteiro favorito ao experimentar a primeira varinha dele. Você conheceu meu irmão? Eu nem tenho irmão. Lembro de cada varinha que vendi. A dele foi madeira de bordô. Núcleo de fibra de coração de dragão, 25 centímetros. Uma boa varinha. Pena que a partiram ao meio quando ele foi expulso. Quê? O que sei é que ele fugiu de casa depois de ser expulso. Desde então, está desaparecido. Isso deve ter impactado você profundamente. Eu me senti mal por ele. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei determinado. Mano, eu fiquei determinado, mané. Só quero limpar o nome da minha família e provar que sou um grande bruxo. Hum. Aprecio sua determinação e paixão. Acho que tenho a varinha certa. Varinha de bétula. Como a minha. Núcleo de fibra de coração de dragão. Da hora. 28 centímetros. Inflexível. Agora a gira varinha. A magia aqui é um pouco mais complexa. Mas eu sou um mago dos dedinhos aqui, mané. Respeita. É essa, mané. É essa. Qual go? Você que jogou aí. Me conta aí qual foi a sua varinha nos comentários. Esplêndido. Vou acompanhar com interesse o caminho que vai escolher. Obtenha a sua varinha. Obtive. Agora que estou ansioso para ver o que você se tornará. Ok. Então eu tenho que ir lá falar com o Ron. Será que ele conseguiu um chapéu? Ah, maluco. Não era bem o que eu estava pensando. Mas está bonito. O que achou do meu chapéu? Fica bem você. Vai parecer o aluno mais inteligente do primeiro ano de Hogwarts. Foi sugestão sua. A partir de agora, você será minha consultoria de moda. E eu faço isso muito bem. Espera. É uma varinha de bétula? Sim. Como você sabe? A fazenda de árvores da minha família formece madeira para varinhas e vassouras. E é por isso que eu adoro ficar em casa lendo. Evita que me mandem sair para cuidar da fazenda. Beleza. Bom argumento. Isso e o fato de que não tenho amigos. Ah, mano. Podemos ser amigos, meu querido. Tudo bem que o seu chapéu é uma porcaria. Você escolheu o pior chapéu da loja? Escolheu. Mas tudo bem. Eu aceito ser seu amigo mesmo assim. Você não me acha muito estranho? As pessoas costumam me achar estranho. Ah, as pessoas dizem o mesmo de mim. Eu tenho um canal no YouTube. Eita, eu esbarrei na placa de captura e aí ela aparece. Desculpa. Deixa eu esconder o mouse aqui. Por que alguém diria isso sobre você? Meu irmão é Jacob Lindo. O mesmo Jacob Lindo que foi expulso de Hogwarts por quebrar as regras da escola em busca das criptas malditas? Foi uma grande história do profeta diário. Todos na escola vão saber. Eu sei. Vão todos pensar que sou estranho também. Seremos estranhos juntos. O que devo fazer se alguém implicar com você por causa do seu irmão? Ficar quieto ou o mesmo que eu quiser. É, meu irmão. Tu quer ser meu amigo. Tu quer andar que você vai fazer o mesmo que eu fizer, velho. A gente vai ser... Eu sei me defender, mas me sentirei melhor se souber que você está ao meu lado. Entendido. Usarei meu extenso vocabulário para destruir verbalmente qualquer um que tentar atacar a sua reputação. Gostei de te conhecer, Juan. Será legal ver um rosto amigo na escola. Ainda mais um que sabe tanto sobre Hogwarts. Eu também, Patife. A gente se vê em setembro no Expresso de Hogwarts. Que? Como assim? Acabou minha missão? Capítulo 1. Caraca. Demorou. Bem-vindo a Hogwarts. Empoleirado no topo de uma grande montanha com seus torreões, torres e janelas cintilantes, o estranho e esplêndido castelo de Hogwarts espera por você. Eu estou jogando no celular. Ele está aqui embaixo. Vocês não estão vendo. Você dá para a pontinha dele aqui. E por isso que toda hora eu olho. Porque a tela está ali. O texto está maior na tela. Mas aí eu olho para o celular para ver onde eu cliquei. Estamos no Expresso Hogwarts. Compareça-se ao salão principal. A cerimônia de seleção já vai começar. Todos os alunos devem ir para o salão principal. Então, vamos embora. Ir. É aqui. Ok. Não teve muito segredo para achar o salão principal. Acho que ele era a maior porta da minha disposição ali. Olha o salão comunal, né? Que eles chamavam. Como é que eu estou chamando de salão principal? Ok. Ih, tem essa zona aí, mané. Eu posso falar com ela aqui. Oh, mano. A McGonagall é tão legal. McGonagall. Bem-vindos a Hogwarts. Antes da festa de boas-vindas, direcionaremos os estudantes do primeiro ano às casas apropriadas. A cerimônia de seleção é muito importante. Enquanto estiverem aqui, sua casa será como sua família dentro de Hogwarts. As quatro casas são chamadas Grifinória, os bravos e nobres. Lufa-lufa, os bondosos e dirigentes. Corvinal, os sábios e engenhosos. E Sonserina, os astutos e ambiciosos. Cada casa tem sua própria nova história e produziu bruxos e bruxas incríveis. Espero que todos vocês façam jus às suas casas. Ah, mané, eu vou fazer, pô. E agora, lindo patife. Oh, olha, ela já me chamou de lindo, mané. Minerva tá como? Dando aquele flerte no patifão. Vambora. Sentei na cadeirinha. E, ó. Muito interessante. Não vejo isso há um bom tempo. E para qual caso espera ir? Eu vou escolher assim na raça? Ah, mano, Corvinal e Lufa-lufa, caguei, né? Todo mundo cagou, então eu também não vou para Hogwarts. Porque Hogwarts é muito... Mano, vocês estão ligados, né, moleque? Só vamos. Você tá contente com Sonserina? Mas é claro! Assim, agora entendo. Melhor ir para Sonserina. Ah, meu amiguinho já tava ali. Vocês viram o Rowan. Sonserina, não acredito. Não acredito que estou mesmo em Hogwarts. É melhor eu me sentar. O diretor já vai falar. Eu jamais escolheria... Mano, vocês estão malucos. Bem-vindos, bem-vindos a mais um ano em Hogwarts. Ah, Dumbledore lindo. Os últimos anos viram um grande peso ser tirado de nosso mundo. O menino que sobreviveu, Harry Potter, está a salvo. Daqui a alguns anos, o jovem Harry poderá frequentar Hogwarts. Olha! Mano, então eu sou tipo veterano do Harry Potter, meu parceiro. Por ara, no entanto, é a vez de vocês. Em Hogwarts, seus triunfos renderam pontos para sua casa, enquanto os divis de conduta custarão pontos. No fim do ano, a casa com mais pontos recebe a taça das casas. Uma grande honra. Sonserina sempre ganha antes do Harry Potter, então tá demais. Espero que cada um de vocês seja um orgulho para sua casa. O banquete terminou, Sonserinos. Por favor, vão para a sala comunal de Sonserina. Ih, é foda o Snape, né, Mario? Visite sua sala comunal. Nós dois estamos em Sonserina. Mal posso esperar para ver a nossa sala comunal. Vamos lá conhecer. Então vamos clicar aqui em ir. E estamos a caminho da nossa sala comunal. Sala comunal de Sonserina. Visite sua sala comunal. Tá maneiro, tá maneiro. Sala comunal de Sonserina. Bonitinho, ó. Tem a galera toda aí. Tem um moleque apontando uma varinha para mim. É, irmão, não aponta uma varinha para mim não, parça. Tu tá maluco? Aqui, ó. Tem um maninho ali. Que maravilha ver você de novo, Pati. Estou tão feliz que nós dois fomos colocados na Sonserina. Gostaria de ouvir uma extensa história sobre nossa casa, com uma biografia detalhada de seu fundador. Por agora, vamos só absorver tudo isso. É incrível, não é? Melhor do que eu imaginava. É mesmo fantástico. Estamos embaixo d'água. Essas dinelas são resistentes, né? Não acredito que tenham te aceitado depois que o retardado do seu irmão foi expulso e arruinou a reputação de Sonserina. Esse maluco, ele tá querendo apanhar. Pati será um membro valioso da Sonserina, diferente de você, já que perde tempo implicando com mais novos. Não te interessa. Vou ficar de ouro em vocês. Ai, desculpa. Eu sei que pediu para eu seguir seu exemplo no Beco Diagonal, mas não posso deixar que falem assim de você. Valeu, Rowan. Algo me diz que essa não vai ser a última vez que falam do meu irmão. Já teve uma chance de orar na sua grade de horários? Sim, você acredita? Herbologia com a professora Sprout, Transfiguração com a professora McGonagall. E o que mais você quer aprender? Patife? Encontrar meu irmão, aula de poções, aula de... Caguei pro meu irmão, eu quero aula de feitiços, mané. Eu estou empolgado com a aula de feitiços. Quero aprender essas magias incríveis com o diretor da Corvinal, o Flitwick. O Enguardium Levionza. Por sorte, temos aula de feitiços com o Flitwick. Logo cedo de manhã, a gente se vê lá, Patóquias. Caraca, moleque, tamo como? Chegamos aqui em Hogwarts com geral chamando nós de lindo. Você concluiu todas as tarefas do capítulo 2. Agora está na hora de concluir a primeira lição do capítulo. Ô, louco, vamos ter uma aula, é isso? Ah, é aula de feitiços, mané. Estou feliz. É a aula Lumos. O Lumos é a lanterninha, né? Eu lembro, porra. Eu sou um Potter maníaco. Vambora. E aí, meu parceiro? É um prazer conhecer o professor Flitwick. Estou ansioso pela aula de feitiços. Você é o senhor lindo? Fala tu. Fala tu se não sou o senhor lindo. Se for como seu irmão, terá um ótimo desempenho. Ele era um dos meus alunos mais habilidosos. Porém, era também um dos mais rebeldes. Você vai seguir as regras? Sou rebelde também. Não quero arrumar problemas, mas farei o necessário para encontrar o meu irmão. Muito bem, senhor lindo. Sente-se, por favor. A aula já vai começar. Ele cagou, né? Você chega na cara do professor e ele fala, vou te dar dor de cabeça. E ele falou, moleque, senta lá e cala a boca. Bem-vindos à sua primeira aula de feitiços em Hogwarts. Eu sou o instrutor de vocês, professor Flitwick. Por favor, prestem muita atenção nas instruções e tenham cuidado ao praticar as magias que aprenderem. Hoje aprenderemos uma magia muito importante, conhecida como feitiços para iluminar. Esse feitiço é útil em lugares escuros. Esteja você basculhando numa sala sombrinha em busca de perigos ocultos ou tentando encontrar um pergaminho que caiu debaixo do sofá. LUMOS! LUMOS! Ok, eu tenho que clicar aqui, examinar, examinar, examinar. Ok, eu examinei o menino. Aí me deu estrelômetros. Ok, aí tenho que examinar o outro menino. Observar, observar, observar. De novo aqui, ouvir, ouvir e ouvir. Hum, entendi. Então tem pequenas ações que vão me dando as estrelas. Você ganhou uma estrela por ter concluído sua primeira atividade. Escolha sua recompensa. Eu posso pegar um rainho, que eu não sei o que é. Ah, é energia, o rainho. Um diamantinho, que eu não sei o que é, mas eu tenho zero. E eu posso pegar 100 moedinhas, que no momento eu tenho 112. Mano, é aquilo. Provavelmente o diamantinho vai ser o cash do jogo. Eu vou pegar a moedinha. Eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos ver se vocês sabem a resposta. Responda a pergunta. O que o feitiço LUMOS formece? Luz, tortinha de abóbora ou água? É luz, né? Tem que tomar cuidado aqui para não clicar no errado. É óbvio. Pessoal, eu sou um Potter maníaco. É muito fácil. Genial! Obrigado, Flitzwick. Obrigado, obrigado. Senhor lindo, senhor Ted, parabéns. Parece comigo mesmo. Preparar LUMOS. Agora eu tento em vocês, lembrem-se. LUMOS. Como é que é? Eu clico aqui. Balançar varinha, balançar varinha, balançar varinha. Clico nele, observar, observar, observar. Falta alguma coisa. Ah, tem aqui uma folhinha de papel. Tentar lançar, tentar lançar, tentar lançar. Ai, que bonitinha, gente. Cadê? Eu quero uma varinha também, mano. Opa, mais uma recompensa. Então, mano, e aí? É 58 minutos para voltar nessa aula, tio. Eu acho que eu vou pegar... Puta, eu vou pegar um... Não sei se eu foco no dinheirinho. Puta vida. Eu acho que eu vou focar no dinheirinho, irmão. Ou eu foco no diamantinho. Eu não sei. Ah, vamos pegar dinheirinho, vai. É nóis. É hora de lançar o feitiço para iluminar. Lançar lumos. Aí eu faço um triângulo. Genial, mano. Porque eu sou lindão. Essa é a true da true. O melhor Harry Potter que o mundo já viu. Ali, ó. Eu fui o único que fez, irmão. Na moral, melhor aluno de Sonserina. 30 pontos de coração. 5 joias de recompensa. Yo! Itens desbloqueados. Cabelo, louvo e capa. Muito bem, senhor lindo. Foi a melhor execução do feitiço para iluminar que já havia em um primeiro ano em muito tempo. Sou a melhor lanterna que já passou por Hogwarts. 10 pontos para Sonserina. Nice. Bom trabalho, Patif. Fili tudo o que encontrei sobre o feitiço para iluminar. E o seu ainda foi melhor. Você tem talento. Poções? É a próxima. Tenho a impressão de que encarar o Snape não será muito fácil. Ah, para, gente. Eita, quem que é essa aqui? Quero trocar uma ideia com essa minazinha aqui, mané. Uma namoradinha em Hogwarts. É a magia do amor que eu quero jogar nessa mina. Bom, temos 0 de 4 poções de aprendiços. Aqui você pode acompanhar todas as lições de magia ensinadas. Então, por exemplo, eu aprendi Lumos. Tem a Expelliarmus, que é da hora. Rictusempra, que... Eu passo cosquinha no pé. Wingardium Leviosa. Leviosa. Essa é topíssima. Temos o Alohomora, que eu não lembro o que é. Ok, ok, ok. Feitiços do primeiro ano. Mentira, que vai ter vários anos esse jogo. Mano, que jogo moniraço, velho. Na moral, vou. Aqui eu tenho 0 de 3 perdidos. E agora poções. Ah, tem também as recompensas. Por exemplo, para curar furúnculo, Iger, Melde, Sono e Herbicida. Beleza. Achei irado. Clicando aqui eu tenho minhas missões, certo? Então posso... Poção para curar furúnculos é a minha próxima aula. É com o Snape. Ih, a cara de choque. Espera, é o Rowan ali? Merula. Admita. Não posso. Diga que sou a bruxa mais poderosa de Hogwarts. O cabelinho da mina é nice, mano. O cabelo tá caindo na cara. Impossível. Já fiz um monte de lista das bruxas mais poderosas baseadas em múltiplos fatores. Você é menos poderosa do que a McGonagall. A Sprout, Madame Rush, Madame Pompfrey. Cada uma das setmanistas. Você é só uma primeiranista, como eu. Não sou nada como você. Enfrentá-la ou causar uma distração. Malandro, eu sou ligeiro. O meu irmão era burrão. O meu irmão comprava treta, tá ligado? Ele ia enfrentar ela. Mas ou não, eu vou causar uma distração. Você acaba de ganhar pontos de atributo. Há três atributos. Coragem, empatia e sabedoria. É aí que nós vence. Não sei por que a bruxa mais poderosa de Hogwarts perturbaria um primeiranista. A não ser que ela estivesse insegura. Moleque, cheguei na mina e falei que tu é insegura. Quem você acha que é? Patife é o melhor bruxo. O Flitwick disse que ele lança o melhor feitiço para iluminar entre os primeiranistas. Patife? Agora sei exatamente quem é me... Ah, tá julgando pelo nome? Então julga pelo lindo, mané. Você é o Patife lindo. Aí sim. Seu irmão perdeu o juízo. Desgraçou a casa dele. Foi expulso da escola. E nunca mais soube nada dele. O chapéu seletor devia ser queimado por mandar você para a Sonserina. Quem é você? Nero Snyde. Primeiranista da Sonserina. A melhor bruxa de Hogwarts. Eu entreguei... Eu entre ouvi os professores sussurrando sobre você no banquete. Imagine que você ache melhor que eu. Eu devia acabar com seu sofrimento antes que arruine Hogwarts, como seu irmão tentou fazer. Olha, eu não quero criar problemas. Agora eu virei um bobão. Você não tem escolha. Provocar Merola, ameaçar Merola ou ponderar com ela. Amiga, eu vou mandar logo o ameaçar, mané. Sabe por quê? Porque eu jogo uma luz na sua cara e tu fica cega, mané. O nível do seu atributo definirá suas amizades, rivalidades e seu sucesso em Hogwarts. Estou te avisando, Merola. Não tente me perturbar, nem meus amigos. Eita, o Snapezão. Show. Lindo. Opa. É você, Snape. Eu sabia que você arrumaria encrenca. Professor Snape. Merola estava perturbando meu amigo, professor. Vá para a aula de poções. E agradeça por não ser mandado para a detenção. Obrigado por me defender, Patife. Nunca fui muito forte ou muito bom em fazer amigos. Eu escolhi o amigo errado. Que bom que você e eu estamos na Sonserina. É bom para você, né? Porque se eu estivesse em Hogwarts, a coisa estava suave para mim. Você ouviu o que a Merola disse? Por que os professores falariam sobre mim? Não sei, mas é melhor irmos para a aula de poções. Já chega de encrencas. Também cansei de encrenca, tá ligado? Eu sou um bando tranquilo, né? Sala de poções. Poção para curar furúnculos. Pior que eu estou aqui com furúnculos, mas é bom aprender essa aí. Mentira, pessoal. Vambora, Snape. Começa a aula aí, mané. A gente paga o seu salário para dar uma aula maneira. Vambora. Essa é a sua primeira aula de poções. E o lugar pelo seu olhar de meus... Ah, a voz de Nake era mais baixa. Mas assim, pode muito bem ser a última. Diferente das outras aulas, aqui não é o lugar para usar os navianos de varinha e encantamentos mal pronunciados. Vocês estão aqui para aprender a sutil ciência e precisa a arte da criação de poções. Acabou o vazio. Agustem os sentidos, encantem a mente e mantenham a boca fechada. Hoje vocês vão produzir uma simples poção de curar furúnculos. Saibam que eu espero perfeição e saibam que haverá severas consequências por falhar em atender minhas expectativas. Vamos começar. Você se acha tão especial, mas eu já garanto que irá falhar lindo. Ai, o seu olho, Merula. O que eu devo entender com isso? Você verá. Ignale a patife. Depois de levar bronca do Snape, precisamos preparar essa poção perfeitamente. Ai, Roan, na moral, faz o teu aí que eu faço o meu, mano. Nunca trolei. Poção para curar furúnculos recompensa cinco joias. Foi bom que troçou. A aula começa para começar a preparar a poção de curar furúnculos. Sua técnica deve ser prefeita. Observem como eu faço. Estou observando, Snape. Vamos lá. Arrega suas mangas. Vou sussurrar ali, ó. Colei, colei. Aí eu vou falar com ela. Olhar atravessado. Olhar atravessado. O que ele está fazendo? Colocou uma poçãozinha ali. Tem uma... Ih, mano. Eu não decorei o bagulho, não, tio. Sua, 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 sua. Beleza. Eu estou ali, né, na aula, fofocando. Escolha sua recompensa. Mano, eu estou mandando foco nas moedinhas, tá ligado? Eu não sei para que serve, mas eu acho que é importante. Não me obriguei a ser repetitivo. Concentra-se. Tá, eu estou concentrado, Snape. Faz seu trampo, mano. Opa. Ih, errei. Ok, errei. Needs improvements. Ah, Snape, foi muito rápido. Não fica bravo. Não. Calma. Para, me dá mais uma chance, Snape. Termina em rápido suas poções. Quero ver como prontamente executam o bagulho. Tá, peraí. Vamos trocar uma ideia aqui com o Rom, porque a gente só bate papo na aula. O que é girar? Estou girando a varinha para os ingredientes rodarem. Pode ir para aqui, é nóis. Duas estrelas. Eu vou pegar mais moedinhas. Mano, eu estou focando em moedinha, velho. Estou ansioso para vê-los tentar preparar a poção e curar o forúnculos. Tá, traçaram o formato. Agora esse aqui é um formato difícil, mané. Ah, mano, é sério? Mano, foi horrível na aula, mané. Ih, o Snape não gosta de Mint. Eu pensei que não tinha como errar, tá ligado? Foi minha primeira aula ruim, velho. Foi uma aula ruim, claro. Foi uma aula ruim. Eu estou envergonhado do meu desempenho. Mas eu subi de nível, ganhei sabedoria. Funcionou! Eu preparei a minha primeira poção. Parabéns, Pati. Em toda a minha pesquisa, quase ninguém fez essa poção corretamente na primeira tentativa. Espera, o que está acontecendo? Você colocou o pó de fura-frunco? Isso parece início da reação explosiva causada por colocar pó de fura-frunco. Explosiva? Parabéns, você curou os furunculos da mesa. O senhor nunca devia ter sido permitido na minha sala de aula, lindo. Ah, professor, para. Desde o seu irmão, eu não vejo um sonserino tão descuidado. 10 pontos para a sonserina. Ué? 10 pontos para a sonserina? Ah, menos 10 pontos! Que? Algumas escolhas dizem que um atributo seja um certo nível. A escolha terceiro requer o nível 2 de coragem, mas você ainda está no nível 1 de coragem. Mano, a Merola me sabotou, mané. Ganho ponto de atributo e aumento o nível dos atributos. A Merola me sabotou. Eu acho que a Merola e a Snide fez alguma coisa com o meu caldeirão. Assuma a responsabilidade pela sua incompetência, lindo. Eu assumiria, mas a Merola ameaçou a mim e ao meu amigo e disse que faria algo para garantir que eu falhasse em poções. Ela se sente ameaçada porque acha que eu posso ser um bruxo mais poderoso. É verdade, senhorita Snide. Claro que não, professor. Lindo claramente é tão louco quanto o irmão e igualmente decidido a arruinar Hogwarts. Sua família tem representado a Sonserina bem, senhor Snide. Ficarei de olho para garantir que faça o mesmo. Você fez a escolha certa contando para ele sobre Merola. Tenho certeza que teria perdido mais pontos se não contasse. Mas vai piorar, lindo. Você devia saber que cobrir seu caldeirão com pó de fura-frunco faria só por você explodir. Eu certamente sabia. Ah, mano, qual o seu problema, mina? Na moral, a gente está tudo em Sonserina. Você não fez perder pontos, eu sou a louca. Eu prefiro perder pontos agora do que deixar você arruinar a Sonserina para sempre. Agora não resta a dúvida que são as mais importantes do primeiro ano e você não passa de uma desgraça como seu irmão. Despeguiçados. Já tive o suficiente de todos vocês por um dia. Eu preciso de Sonserina perder 10 pontos. O que vai acontecer quando eu voltar para a sala comunal, mano? Olha aí. Segundo dia, segunda tarefa, segundo capítulo completo. Capítulo 3. Lidando com problemas. Depois de seu encontro com o Beligerante, Sonserina, Merola e Snide. Você precisa dar um pulo, um jeito de recuperar os pontos que perdeu para a sua casa. Vamos ver. Então, beleza. Agora eu posso ir falar com o Félix. Aqui embaixo eu tenho as magias que eu posso ver. Aqui em cima. Vamos só sentir. Olha aí, olha aí. Três. Eita, parece que o pessoal usa um dinheirinho aí no jogo. Eita, parece que o pessoal usa um dinheirinho no jogo, mano. Parece que, né? Parece que tem dinheirinho. Mas, ó, se vocês gostarem, tacarem o dedo nesse like e vai ter mais. Harry Potter! Não sei o quê. O nome está aí no título. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever. E, quem sabe, mais um pati-plique de Harry Potter aqui no canal? Seria divertido. A gente teve God of War recentemente. Aí no topo vai ter uma playlist para você assistir mais episódios. A gente vai fazer o teste e ver se vai bem aí no canal. Beleza, meus queridos? Muito obrigado por todos vocês que assistiram até aqui. Está divertido. Está legal jogar essa parada no mobile. Saber que a gente vai poder jogar em qualquer lugar. Tamo junto. Um beijinho nessas bunzinhas. É nóis. Até a próxima. E tchau.